E aí Siri, ok Google? E aí Siri, tirar foto? E aí pessoal, vocês querem aprender como ter a assistente do Google de forma nativa aqui no seu iPhone? Não importa qual a modelo seja, a única coisa que você vai precisar é do iOS 12. Não tem como negar pessoal, a Siri ainda continua muitos passos atrás com relação à assistente de voz da Google. Mesmo depois que ela recebeu alguns recursos com a chegada do iOS 12, a Siri ainda continua muito ruim. Muitas perguntas e comandos que a gente solicita para ela não são realizados de forma exata e correta, né? Já com a assistente da Google é bem diferente. E se você sempre teve vontade de usar a assistente da Google de forma nativa no seu iPhone através de comandos de voz, agora é possível graças à modalização pela Google lançada dia 20 de novembro agora. E antes dessa atualização a gente conseguiu usar a assistente da Google também. Só que era mais trabalhoso, você tinha que acessar o aplicativo e depois fazer o comando de voz se você quisesse. Mas agora não, você pode fazer de qualquer lugar. Por exemplo, mesmo aqui na tela inicial do iPhone, você com o iPhone desbloqueado consegue ativar a assistente da Google aqui. É só você falar, e aí Siri, ok Google? Aqui também, em qualquer lugar do iPhone, por exemplo, em um aplicativo que você tiver, é só você chamar a Siri e em seguida dizer a frase para o comando da assistente de voz da Google. E aí Siri, ok Google? Muito legal, né? Antes de eu ensinar a vocês a como fazer esse queiminho aqui no iPhone para usar ela de forma nativa, eu vou fazer para vocês uma comparação com a Siri. A primeira coisa que eu vou pedir para a Siri, abrir meu canal no YouTube. Vamos ver se ela vai conseguir. Abrir canal Apple Boy BR no YouTube. Olha só, ela não consegue nem entender o que eu pedi. Escreve até errado o negócio lá. Vamos ver a assistente do Google. Abrir canal Apple Boy BR no YouTube. Olha, essa já digita aqui certinho, não é só? Olha, ela não abriu exatamente o meu canal, mas pelo menos abriu o aplicativo do YouTube e ainda abriu um canal com relação à Apple. O canal da Apple aqui do Brasil. Já é meio caminho andado, né? Agora eu vou fazer mais uma pergunta que é bem simples. É só você pesquisar no Google aí que você consegue, né? Vamos ver se a Siri consegue mostrar para a gente o resultado aqui na tela. Qual o tempo de duração do filme Animais Fantásticos e o Crime de Grindelwald? Olha só, péssimo, péssimo. Não sabe nem escrever, essa Siri. Qual o tempo de duração do filme Animais Fantásticos e o Crime de Grindelwald? Olha isso, gente. Maravilhoso. Perfeito, escreve certinho ainda. E um recurso excelente que a assistente da Google faz aqui no seu iPhone e que vai te fazer instalar esse aplicativo na hora é tirar selfie, tirar fotos através do comando, gente. Você já tentou fazer isso com a Siri? É péssimo, ela não consegue, só abre a câmera, é horrível. Quer ver? Agora eu não vou apertar ali não, só vou fazer o comando de voz. E aí, Siri, tirar foto. Aí, ó. Nada de foto, né? Só abre a câmera, mas é inútil mesmo, hein? Agora a assistente da Google. E aí, Siri? Ok, Google, tirar foto. Olha só, pessoal, o que que é isso? Maravilhoso. Você pode ver a foto aqui. Ela salva automaticamente lá no seu álbum de fotos. Você também pode solicitar para tirar uma selfie. Daí ela vai abrir a câmera da frente e vai tirar uma foto sua e também vai salvar no rolo da câmera. E outro comando muito legal também é fazer com que ela inicie uma gravação de vídeo. Quer ver? Ok, Google. Fazer uma gravação de vídeo. Olha só, por que que a Apple não libera isso para a Siri? Eu não entendo. Para vocês verem, esses são comandos simples que a Siri não dá conta. Então imagine os outros, né? Para chegar do S12, tivemos o lançamento chamado Atalhos da Siri, onde você faz a programação de alguns comandos. Isso é muito útil, então a Siri fica muito inteligente quando você programa. Mas se você não fizer isso, você não vai ter alguns comandos que você gostaria de usar aqui no seu iPhone. Então agora temos a alternativa de usar a assistente de voz da Google de forma nativa aqui no iPhone. Para isso, você precisa ir aqui na App Store e instalar a assistente de voz da Google. É só digitar aí Google Assistente. Daí é só você apertar e instalar. No caso aqui, eu já instalei. Daí você volta aqui, acessa o aplicativo Ajust e toca na opção Siri. E aqui nesta área, depois que você instalou a assistente do Google, vai aparecer um ícone dela aqui, ó. Vai estar escrito alguma coisa aqui na frente. No meu caso apareceu apenas a opção Ei Google. Mas se não aparecer para você, você aperta aqui, ó, todos os atalhos. E vai aparecer aqui mais algumas opções com relação a assistente do Google. No seu caso, que está instalando pela primeira vez, vai aparecer essa opção para você, ó. Você não precisa fazer nada, não precisa abrir o aplicativo lá, já vai aparecer isso daqui. Daí você tem que apertar em Mais. Daí aqui você vai criar um comando de voz. Comando de voz que você quiser para poder acessar a assistente de voz através da Siri. A Siri vai ser apenas um intermediador. Então você aperta aqui e você pode dizer essa mesma frase ou criar a sua, né. Ok, Google. Pronto. Já gravou, você aperta ok. E ele vai ser adicionado aqui nesta área. Eu vou fazer um vídeo te ensinando como é que funciona essa área aqui. Mas no momento o assunto é assistente do Google, né. Depois que você adicionou, é só você sair daqui. E agora para você usar a assistente de voz da Siri com o comando, você precisa primeiro ativar a Siri e em seguida dizer a frase que você gravou. E aí Siri, ok, Google. Prontinho. Agora tem mais uma dica aqui para você que quer adicionar o comando de tirar foto ou qualquer outro comando que a assistente da Google faz e a Siri não. Sem necessidade de você abrir o aplicativo da assistente da Google e depois realizar o comando. Você quer fazer tudo junto com apenas uma frase. Então você vai fazer o seguinte. Você vai ter que abrir a assistente da Google. Daí você vai solicitar o comando que você quer. Eu vou pedir para ela tirar uma foto. Tirar foto. Espera terminar. Até aí ok, né. Aqui é outros comandos que ela consegue fazer também, ó. Tá vendo? Tirar selfie, gravar vídeo. Daí você sai daqui. Daí acessa de novo o aplicativo do Ajust. Você vai aqui na Siri e ele vai ser atualizado com o comando aqui, ó. Daí você aperta em mais. Fala essa frase aqui ou qualquer outra que você quiser. Tirar foto. Daí você aperta ok. Ele vai aqui para esta área, né. Onde fica os atalhos. E você realiza o comando como se estivesse lá na assistente do Google. Mas para isso você precisa da ajuda da Siri. Para ela ativar o Google Assistence. Você vai falar o seguinte. E aí Siri, tirar foto. Melhor ainda que aquele outro exemplo que eu dei para vocês no começo do vídeo. Onde eu falei, daí seria ok, Google tirar foto, né. Isso porque, de acordo com o que você faz aqui. Você consegue criar um comando e colocar para a Siri realizar. Então o procedimento para você tirar selfie é a mesma coisa. É só você falar. Ok, Google tirar selfie. Até aqui tudo certo, né. Então você sai daqui. Você toca aqui. Vai na opção Siri de novo. E vai aparecer aqui para você, ó. Aí você aperta aqui. Você aperta aqui e fala a sua frase. Tirar selfie. Aperta ok. Certo, o comando foi salvo aqui para a Siri realizar a tarefa para você. Então você fala. E aí Siri, tirar selfie. Logo de primeira assim, às vezes pode dar errado. Então é só você tentar de novo. E aí Siri, tirar selfie. Aí, viu. Agora deu certo, vocês viram. Nesse procedimento você pode solicitar que a assistente do Google inicie uma gravação de vídeo no seu iPhone. Gostei pra caramba. Se vocês gostaram também, deixa um like no vídeo para ajudar o canal. Se inscreva caso não seja. E tem muito mais dicas e truques de onde veio essa aqui no canal que é dedicado para vocês que amam produtos da Apple. São fanboys como eu. Então é só fazer parte do canal e a gente se vê. Ah, se você quiser mais dicas como essa, é só tocar em algum dos vídeos que estão aparecendo para você na telinha e continuar assistindo. Até a próxima. E aí Tchau. 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 Tchau.